Então galera, quarta aula de hoje. Vamos revisar as três aulas anteriores. Vamos novamente fazer um cadastro do aluno no sistema. Lembrando, estamos na guia ficha. Vamos na opção de novo. Vamos colocar no campo o nome, tab, data de nascimento. Tab, automaticamente auto-soma, definir o sexo, status civil, CPF, lembrando que é importante para a emissão de notas fiscais. Vamos para o campo endereço. Vamos colocar a opção de bairro, o CEP, que é muito importante também para contribuir com a emissão de notas fiscais. O telefone para o trabalho de telemarketing, o contato celular, o e-mail, que é muito importante para também o trabalho de telemarketing. Após ter feito o cadastro, vamos para a opção de atividade, cadastrar atividade para este cliente. No caso, este cliente está querendo fazer ginástica localizada dois dias na semana. Lembrando, incluir atividade. Vai pedir nome de usuário e senha. Coloque, por favor. Como o aluno procura ginástica localizada, vamos colocar na atividade, ginástica localizada. Lembrando que automaticamente, quando você clica, aparece as opções de turma ao lado direito. Vamos simular ginástica localizada três vezes na semana. No caso, o valor, lembrando, já é automático no sistema. Após ter selecionado com o dano clicando duas vezes no tipo de turma, vai perguntar qual é o tipo de plano. Vamos trabalhar com o plano semestral. Agora, o sistema está gerando atividade no sistema. Confirmando a atividade do cliente no sistema, vamos para o passo da guia pagamentos. Automaticamente, o sistema pede novamente nome de usuário e senha. Coloque, por favor. Após ter clicado em OK, já está a atividade cadastrada ginástica localizada, o valor do plano semestral. O aluno é novo. Vamos cobrar a taxa de avaliação física. Colocar a quantidade, automaticamente sai o valor e vamos cobrar a taxa de biometria. Após ter colocado todos os valores correspondentes ao que o cliente vai pagar, vamos conferir a referência do mês, o vendedor, O tipo de recebimento, lembrando, e a liberação da data. Entrando no dia 27 do 1, gerou 6 meses, vencimento dia 27 do 7. Terminou toda a conferência, deu OK. Automaticamente, abre uma nova janela para a confirmação desses valores. Mensalidade R$ 240,00, itens R$ 25,00, total de R$ 265,00. Se for parcelado, gerar as parcelas, ver os valores, colocar o número do cartão, se for cartão, e dê um OK. Essa é a aula de revisão. Terminou.